Pessoal, lembram-se do presente aniversário surpresa que eu ofereci ao mormão, um transplante capilar? Pois bem, passados seis meses, aqui estamos nós para ver o efeito do transplante capilar oferecido no aniversário, não vou dizer a idade, para não embrenhar, aqui na Médica Pilar com o método FUÉ, que é o homem FUÉ careca. Agora já não é careca, vejam-me este capítulo. Caraças! Depois aqui estamos, seis meses depois dessa intervenção, para ver o resultado e a minha opinião é que está espetacular. Foi. Estás contente? Eu estou muito contente. Agora diz-me uma coisa. Tu estás contente? Eu estou contente de ter promessido. É bom. Olha, conta aquela história que contaste há bocado daquele amigo nosso que te viu e já não te vi há algum tempo. É uma engraçada, um amigo nosso também do mundo artístico, não vou dizer quem é, mas que estava eu e o DJ Kwan, esse posso dizer, e ele não me estava a conhecer e o Kwan diz-lhe assim, é pá, tu não estás a ver pá, é o Vasco, o irmão do Gélio, ele, é aí, é aí, devia ter logo visto porque o cabelo é igual. Nunca me tinham dito. Isto é estar a ser comparado com o topo da pirâmide capilar que fiz. Não, não. Estavas nervoso quando foste para a intervenção, como é que foi essa reação logo primeiro à intervenção? Até fiquei muito surpreendido por não estar a sentir nada de especial. Ok. Só me disseram para ter aqueles cuidados, como tinha dito, deram-me uns SOS que nem sequer os tomei. Os medicamentos, se fosse preciso. Oh pá, nada de especial mesmo. Acho que realmente o resultado ficou muito bom, eu estou muito contente. E eu, como fui eu que tomei um bocadinho o passo de fazer essa surpresa, fico mesmo contente de ter corrido bem e tu estás feliz com isso. Não pá, eu estou muito feliz. Tu estás feliz? Estou muito feliz. Tu estás feliz ou eu estou feliz? Estou muito feliz. Mandar-te um abraço. E agora já podes sair à noite comigo outra vez? Não, já posso. Porque eu como quereca e esquece. Sim, não, esquece. Nem com boida, não. Ah, porque... Tchau. Tchau.